Na escolha, a gente sempre tem que olhar duas coisas que são importantíssimas, né? Uma é competência. Competência é sabe fazer, não sabe fazer. Mas mais importante do que competência, competência é importante, mas mais importante do que competência, eu preciso olhar quem é a pessoa. Porque uma coisa na hora de eu contratar é quem é aquele profissional. E isso é fácil. Isso todo empresário sabe, olhar quem é aquele profissional, sabe fazer, não sabe fazer. Mas olhar pra dentro é mais difícil. Olhar quem é aquela pessoa é mais difícil. Então eu tenho que entender assim, ó. Eu tenho que entender qual é a cultura da minha empresa. A cultura da minha empresa é assim, a gente age assim, somos assim por causa disso, a gente vive por causa disso. Opa, a pessoa que eu vou contratar pra trabalhar comigo, ela tem que ter afinidade com essa cultura. Aí casa bonitinho. Aí casa legal. Se ela não se vê naquilo ali, se aquilo ali pra ela é bobagem, se aquilo é ridículo, se ela não vê sentido, ela não gosta daquilo ali, vai dar ruim. Ela pode ser uma ótima profissional, mas vai dar ruim. Vai dar ruim porque eu não vou conseguir conectar ela no jogo. Então na entrevista, no processo seletivo, no processo de entrevista, eu tenho que ficar atento a isso. Tem uma técnica, inclusive, que eu uso, que eu ensino lá no empreendedor líder, que ela se chama entrevista. Já ouviu falar em entrevista? Não é entrevista. Já ouviu falar. Intervista é entrevistar olhando pra dentro na pessoa. Entrevistar entendendo quem que é o que eu vou contratar. E isso tem perguntas-chaves nessa entrevista? Tem. Tem jeitos de você construir as tuas perguntas. Por quê? Porque as perguntas vão mudar de empresa pra empresa, de pessoa pra pessoa. Mas tem uma estrutura do que você tem que entender. Eu tenho que entender nesse nível de pergunta. Por que eu gosto de fazer isso? Porque assim, ó. Competência, muitas vezes, a gente ensina. Por exemplo, vou contratar um motorista de caminhão. O cara tem que ter carteira dele, fato. Não vai ensinar a dirigir um caminhão, né? Sim. Mas ok. Mas vou contratar, digamos, alguém pra ser um auxiliar financeiro, por exemplo. E essa pessoa nunca emitiu nota. Eu consigo ensinar uma pessoa a emitir nota. Você concorda comigo? Que dá pra emitir, né? Mas eu consigo essa pessoa ter um comportamento adequado, do tipo, não me boicotar pelas costas? Não consegue. É dela? Não consigo ensinar. Até pode ser que consiga, mas é um esforço muito grande. É um trabalho muito grande que, na minha opinião, não vale a pena nem tentar. Comportamento, pra mim, comportamento, é tipo gravidez. Você já viu uma mulher meio grávida? Ela tá grávida só um pouquinho? É. Tá ou não tá? Tá ou não tá? Não, peraí. Tá. Não, não tá. Comportamento é a mesma coisa. Tem aquele comportamento ou não tem? Ah, eu tenho só um pouquinho. Não. Tenho ou não tem? É honesto? É. É um pouco honesto. Não. É ou não é honesto? É uma pessoa legal de conviver? Ah, é mais ou menos. Não. É ou não é? Então, a gente tem que olhar isso. Tem que olhar o que eu espero daquela pessoa e tem que ver se ela tem. Casou. Casou, contrato. Não casou, bola pra frente. Vou ver outra pessoa. Sim. E por mais assim, Josiane, queira ou não queira, quando você vai ter pessoas com você, convivendo com você na empresa, vira meio que uma família, né? Por mais que a gente saiba separar, por ser o nome do pessoal, vira meio que uma família. A pessoa tá ali o tempo inteiro. Na hora de contratar, às vezes, se você não gostar de alguma coisa, não tenta se convencer que gostou. Não tenta. Sim. Você vai conviver todo dia com aquela pessoa, né? É. Uma vez, eu nunca me esqueço. Eu tava querendo contratar uma secretária meio que particular pra mim, pra minhas coisas, assim. E eu falei com uma pessoa, vi um currículo, nossa, é isso que eu preciso. Essa pessoa, nossa, fechou tudo que ela fez. Comecei a conversar com ela, perfeita. Sabia conversar. Bacana. Bem apresentável, tudo. Só que tinha um problema em mim. Ela chegou pra entrevista com cheiro de cigarro. E eu, eu fui fumante, boa parte da minha vida. Quando meu filho nasceu, eu parei de fumar. Quando minha mulher engravidou, eu parei de fumar. Desde então, eu peguei um nojo de cigarro, você não tem ideia. Se alguém passar na rua fumando, eu me incomodo. O cheiro, sabe? O cheiro. Coisa minha. Coisa minha. Não é coisa da pessoa. Mas a pessoa com cheiro de cigarro me incomodou. Aí eu comecei a pensar, puxa, ela vai ficar trabalhando comigo? Por mais que ela não fume aqui dentro, mas ela vai dar uma escapadinha, vai sair, vai dar uma fumada, vai vir pro trabalho de fumar, vai chegar com cheiro, vai me incomodar, vai trabalhar comigo o dia inteiro, interagindo comigo. Como é que eu vou contratar uma pessoa com cheiro de cigarro? Eu vou começar a pegar implicância com ela. Entendeu? Olha, fulano. Daí eu tive que... Não falei isso. Porque se eu falar isso, de repente, ah, mas é preconceito. Não falei. Mas acabei dando outra justificativa, mas não contratei. Muito obrigado pela oportunidade, né? O caminho é esse, tá, Josiane? Só pra gente finalizar. O caminho é você entender que na tua empresa, por mais que tenha uma relação legal e deve ter uma relação legal com todo mundo, com todas as pessoas, a gente tem que saber separar o profissional. Tem que saber, realmente, fazer com que aquele resultado que eu espero da pessoa aconteça. Eu acho que é essa chave que eu preciso virar, sabe? De mudança, assim, mais talvez do meu próprio eu e saber, de repente, me pôr como líder de fato e as pessoas entenderem que não é o pessoal, mas é o profissional que a gente tá trabalhando ali. É, exatamente. E, assim, ó, se puder ficar uma coisa aqui na nossa conversa pra você, procura pegar essas laranjinhas podres aí que estão pelas costas, tira do saco porque vai contaminar as outras laranjas. Sim. Não tem. Você vê que a pessoa tá te boicotando de propósito, não adia. Vai sair caro, vai doer. Caro não só em dinheiro, mas, às vezes, caro emocional. Mas, assim, ó, você vai ver que depois vai ser um alívio. Vai por mim. Sim. Eu tive, só pra terminar aqui, ó, eu tive uma época, uma vez, na minha primeira empresa, não sei se participou da jornada. Não cheguei a participar. Tá. Na jornada eu contei. Na minha primeira empresa era do ramo de software de gestão. Nada a ver com o que eu faço hoje, né? E nessa empresa, eu errei pra caramba. Foi onde nasceu o meu método que eu ensino hoje. Nasceu pela necessidade de resolver a minha empresa. E eu resolvi. Só que até resolvi, eu passei por muita dor. Uma das dores, pra você, eu imagino que se todos os motoristas saírem da empresa, é um horror, né? Imagina que amanhã todo mundo... é um horror. Pois é, eu tinha um setor que era o setor de desenvolvimentos, programadores. Nesse setor, uma vez eu tive que demitir todo mundo. Sabe o que é eu terminar com o setor da minha empresa? Por quê? Por causa de uma laranja podre, que eu sabia que era laranja podre, e eu deixei ela ficar. Eu tentei demitir ela, ela se enraizou nas outras laranjas, os outros assumiram o lugar dela, começaram a fazer coisa, eu ia contratando gente, a pessoa começava a trabalhar legal dali um tempo, caía, era contra mim, era contra tudo, aí... Não, quer saber? Eu vou zerar essa equipe. Foi a pior época da minha vida. Imagina. Josiane, eu comi o pão que o diabo amassou, com o perdão da palavra. Eu e a Cris. A gente virava madrugada trabalhando pra dar conta. Eram oito pessoas no setor. Nós tínhamos que demitir às oito. Imagina que eu e a Cris, além de todos os incêndios que a gente tinha que apagar, a gente teve que fazer o trabalho dos oito. Mas, ó, foi assim a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu comecei do zero, comecei do jeito, pronto. Mas, por causa de um erro, de eu deixar uma pessoa me estragar todo mundo. E se eu não tivesse feito isso, ela não ia estragar só o setor, ela ia estragar os outros setores. Porque tava começando. Uma pessoa. Pensa nisso. É. Exatamente. Às vezes a gente quer adiar um problema ou postergar ele e causa um problema maior ainda. Sai mais caro. Emocionalmente e financeiramente. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma